Uma briga em um bar terminou com um homem esfaqueado durante a madrugada em Governador Valadares. Olha só, a tentativa de homicídio foi registrada no bairro Nossa Senhora das Graças. O Ivan Duarte traz os detalhes. É, Nossa Senhora das Graças lá na minha área, Ivan. Que confusão é essa de madrugada, hein? Boa tarde pra você. Pois é, Nico. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Essa confusão aconteceu em um bar que fica ali na Avenida Minas Gerais, no bairro Nossa Senhora das Graças. A vítima é um homem, ele tem 32 anos de idade e foi golpeado nas costas, na altura da lombar, com um ferimento leve. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava sangrando e, por esta razão, foi encaminhada para o Hospital Municipal aqui de Governador Valadares. Em conversa com os policiais militares, ele relatou que a motivação dessa tentativa de homicídio pode ter sido ciúme por parte do suspeito da mulher que a vítima está se relacionando. A moça, no entanto, declarou que não tem nenhum tipo de relação com o suspeito e não entendeu esta relação, esta, aliás, como que ele reagiu, né? Esta reação dele no caso. O suspeito de ser autor, ele foi identificado e localizado pela polícia. Neste momento, quando percebeu a presença dos militares, acabou jogando o canivete na rua, né? Numa tentativa de se livrar dessa arma branca que foi apreendida pelos policiais militares. O suspeito assinou um termo de compromisso de que comparecerá no Juizado Especial Criminal e depois ele foi liberado pela polícia. Obrigado, Ivan, por sua informação, né? É confusão, né? Confusão termina. Não tem acordo, né? Ninguém pede desculpa, ninguém. É sempre guerra. Aí vai na faca mesmo. Se tiver um pedaço de pau, vai no pau, vai na pedra. Arma de fogo. É. Mais um homicídio tentado aqui em Valadares, né? Esfaqueamento. Lá na minha área, no nosso Senhor das Graças. É misericórdia. Obrigado, Ivan. Obrigado, Ivan.